Bora lá, gente! Bem-vindos! Essa semana eu não estive na live de terça-feira, né? Quem ficou na live foi o professor Neto. Estava passeando um pouquinho, fui para Bertioga, aqui pertinho de Suzano. Terça-feira foi aniversário de Suzano, então estava com saudade da live semanal. Boa noite, Fabiana! Tudo bom? E boa noite, Micael. Então é isso, vamos fazer uma análise do edital do concurso de Valinhos, um concurso que abriu no fim de março, e as inscrições estão abertas ainda. É um concurso bastante interessante até para quem é de uma cidade não tão próxima a Valinhos. Valinhos fica próximo à região de Campinas. Agora, o que tem de interessante nesse concurso? Primeiro, um salário muito interessante para a odontopediatra, mais de R$ 11.000. Então esse salário de mais de R$ 11.000 é para a odontopediatria. Agora, outro detalhe importante e interessante desse concurso é justamente a vaga de plantonista, plantonista de 12 horas. O plantão sai de 12 horas, então você morando, não precisa morar tão perto, fazendo um plantão de 12 horas você tira mais de R$ 1.000. Então é um salário interessante para plantonista e uma vaga diferente, porque não é toda hora que a gente tem essa vaga de plantonista disponível em uma área pública para nós cirurgiões dentistas. Então é um detalhe importante. Olha a Mariana aí, bem-vinda, Mariana. Valinhos não é tão longe de Piracicaba, né? Para plantonista dá para fazer, hein, Mari? Que a Mari já é funcionária de Piracicaba, né? E ela passou em primeiro no concurso em 2019, né, Mariana? E aí está lá na região de Campinas. Não é tão longe, né? Piracicaba não é tão longe de Valinhos. Então vamos lá para a análise do nosso edital aqui. Esse edital, né, é o edital de número 1 de 2024. Boa noite, Mari. E ele está sob a responsabilidade de qual banca? Banca Avança SP. Essa banca tem feito vários concursos aqui no estado de São Paulo. Fez a última prova, né? Até eu acabei de postar agora uma questão. A última prova foi de Lorena. E vai ter algumas provas antes de Valinhos também. Vai ter provas de São Sebastião. Fundação de Saúde de São Sebastião para várias, diversas especialidades. E também prova para Caçapava. Agora tem um detalhe interessante aí nesse meio tempo. Porque o edital da Fundação de São Sebastião, ele é bem diferente do edital de Caçapava e do edital de Valinhos. Então isso é um detalhe bastante importante. Mari está perguntando. Não entendi a questão do salário. Daí se você consegue fazer a proporção de quanto seria o salário de lá. Vou falar daqui a pouquinho, Mari. Então fica aí um pouquinho que eu vou falar sobre essa questão salarial. Então aqui, vamos falar que é o edital de número 1 de 2024. E outro detalhe importante. Esse concurso é válido por dois anos. Dois anos, a contar da data de homologação. E ele pode ser prorrogável por igual período. O último concurso de Valinhos, ele tinha sido em 2019. E esse próximo concurso, ele está sendo em 2024. Vocês percebem que durou quatro anos o último concurso. 2019 até 2023. E um novo concurso foi necessário agora depois dos quatro anos de vigência desse edital. Então esse concurso de agora é o seguinte, o de 2019. Lembrando, quando ele dura quatro anos, provavelmente o próximo concurso em Valinhos vai demorar pelo menos quatro anos. Geralmente cinco anos, quando é rápido. Então aqui a gente está fazendo um tempo, 2019 até 2023, quatro anos. E aí no quinto ano já a prefeitura lançou esse concurso de Valinhos que abriu a vaga agora em 2024. Um detalhe importante é que os candidatos são subordinados ao estatuto. Então aqui em Valinhos é um cargo estatutário. Então isso é um detalhe importante. Olha, o Maurício está fazendo uma pergunta. Tantos concursos aparecendo justo na época de eleições municipais, né? Tem uma regra importante aí, tá gente? Quando a gente fala de eleições municipais, o que acontece? Se o concurso homologar três meses antes da eleição, da data do primeiro turno da eleição, você pode ser chamado antes do período eleitoral. Por quê? É importante esse período de três meses, da homologação três meses antes de acontecer a eleição. Nossa, é verdadeira essa regra? Eu sou um exemplo dessa regra, porque em 2004, quando eu entrei na prefeitura de São Paulo, eu entrei entre o primeiro turno e o segundo turno. Quem estava concorrendo na época? Justamente José Serra e Marta Suplicy. Eles estavam no segundo turno na prefeitura, na eleição da prefeitura de São Paulo de 2004. Inclusive a Marta era prefeita e ela estava concorrendo à reeleição e ela não ganhou. Quem ganhou foi o José Serra. Então, é totalmente possível ser convocado no período eleitoral, desde que esse concurso que você esteja prestando seja homologado três meses antes da eleição. Então, como o meu concurso tinha sido homologado três meses antes, eu fui convocado entre o primeiro e o segundo turno. Por isso que eu falo com propriedade, né? Se não houve mudança de legislação, assim, mas a minha convocação na prefeitura de São Paulo aconteceu justamente entre o primeiro e o segundo turno e, nessa oportunidade, quem eram os candidatos que estavam concorrendo à eleição da prefeitura de São Paulo era a Marta Suplicy, que era a prefeita na época e ela estava concorrendo com o José Serra, né? Que, na época, era o PSDB. Vamos falar um pouquinho mais sobre edital, né? Cirurgião dentista, 5.782,48 para 20 horas semanais. É um cargo para clínico geral. Você não precisa ter nenhuma especialidade. Cirurgião dentista pediatra, né? Uma vaga, 11.565,18. Aí, para pediatria, 40 horas semanais. Então, esse salário é para 40 horas semanais de mais de 11 mil reais. A Emily está perguntando, qual banca você considera mais fácil? RBO ou Avança SP? Acho que, né, no atual momento, eu estou considerando a Avança SP mais fácil, viu, Emily? Eu estou considerando mais fácil. A Poliana Coelho. Eu vou fazer agora na minha cidade para o cargo de prótese. Cai tudo menos prótese. É, depende da banca. Essa banca, em especial, ela despenca prótese dependendo do edital, tá? Tem edital, por exemplo, que não cai tanto, mas São Sebastião. São Sebastião, a Fundação Municipal de Saúde de São Sebastião, o edital está muito diferente desse edital de Valinhos. Então, em São Sebastião, vai cair, não cai tanta prótese. Agora, a Mari falou, a prova de Ribeirão de RBO estava impossível. Sim, é o que eu falei agora, né? A Emily perguntou. Até a prova de Ribeirão, eu considerava a prova da RBO relativamente fácil. Agora, a última prova de Ribeirão foi muito difícil, muito difícil mesmo. Não foi a penúltima, aliás, né? A estratégia da família, Mari, estava muito difícil, né? Essa de 2024, que aconteceu agora em janeiro, eu já achei mais facinha. Bem mais fácil, aliás, né? Do que a de dezembro de 2023. A de dezembro foi pauleira. E, inclusive, né? Esse fim de semana vai ter prova de cotia. Se você vai prestar cotia, né? Esse fim de semana, domingo, prova de cotia. Quem tiver interesse, quem tiver por São Paulo, a gente vai fazer o aulão de véspera. Está com inscrições abertas ainda, aulão de véspera no sábado. A gente vai ter aula de língua portuguesa, vai ter aula de saúde pública, vai ter aula minha, de estomatologia, vai ter aula de radiologia, aula de farmáculo. Sábado, em São Paulo, a gente vai ter esse aulão de véspera focado para a Banca RBO de cotia. É o que a Emily falou. Domingo 7 vai ser o de cotia, Banca RBO. Vem no aulão, Emily. A gente vai ter aulão no sábado, em São Paulo, tá? Lá no Metroparaíso, tá bom? Dá um preço bem em conta, R$397, bem tranquilo, o dia inteiro de aula. Então, como eu falei, vai começar com radiologia, de ontologia, depois saúde pública, uma hora de almoço, depois farmaco, depois estomatologia, e por último, língua portuguesa. Vai contemplar todas as matérias mais cobradas, né, na prova de cotia. Lembrando que cotia tem 20 vagas. E a terceira vaga é a que gera mais dúvidas, né, para todo mundo. A terceira vaga é a cirurgião dentista, uma vaga, o salário, né, 91 e 92 por hora, plantão. Então, são 12 horas de plantão. Não fica claro e explícito no edital, mas parece ser um plantão semanal. Pode ser de dia, pode ser à noite, né, geralmente de dia, das 7 da manhã às 19 da noite. E se a gente faz a conta, 12 vezes 91 dá mais de mil reais de ir por plantão. Um plantão bem interessante, né, para a nossa área odontológica. E aí, o pessoal pergunta, quantos plantões mensais tem? Normalmente, quando a gente faz a conta da carga horária mensal, a gente não faz vezes 4, a gente faz vezes 5, né, e eu acho que pode ser que caia nessa multiplicação de vezes 5, né, então 5 plantões, um plantão por semana, 5 plantões no mês, então daria o plantão vezes 5 o salário. Ou eu não sei se vai computar exatamente o número de plantões que você fez durante o mês e aí vai haver o pagamento. É que aí a questão da folha de pagamento fica muito mais complexa, né, mas pode acontecer também, tá? Mas só fazendo as contas, né, quando a gente faz carga horária semanal. Tem mês, por exemplo, que tem 4 semanas, geralmente 4 semanas e pouco, mas a conta que se faz para, fala assim, ah, tem carga horária de 40 horas semanais, aí, se for por hora, ele vai contar como 200 horas mensais, tá? Não é 160 ou 4 vezes 40, que muita gente faz essa conta, tá? O cargo de plantonista também é aberto para clínico geral, não precisa ter nenhuma especialidade. Além desses salários, né, de 5.782 para 20 horas semanais, né, dentista dá atenção básica para uma UBS normal, 20 horas. 11.565 para pediatra, né, e o plantonista mais de mil reais por plantão, quais outros benefícios que a Prefeitura de Valinhos oferece? Ele oferece alguns benefícios bem interessantes, tá? E aqui eu vou citar para vocês esses benefícios. tem bastante cargo, então, até a gente rolar aqui, demora. Quais são os benefícios? Ó, será crescido no vencimento base 1% ao ano pelo efetivo exercício. Lei Municipal 3.182 de 1998. O que isso quer dizer? São os famosos bienios, anuênios, né, quinquênios. Então, por exemplo, a cada 5 anos você vai ter 5% de acréscimo. A cada 10 anos, 10% de acréscimo. Nos 20 anos, você ia ter 20% a mais de acréscimo em relação ao seu salário, né? Então, são os famosos bienios, quinquênios, que isso é um benefício que está estabelecido e está aqui no edital e isso provavelmente está descrito no estatuto do servidor de Valinhos. Será concedido também o quê? Benefício de auxílio à saúde. Aí eu não sei o valor de quanto que é esse benefício de auxílio à saúde. Se alguém tiver alguém de Valinhos aqui que conhece, alguém depois me fala. E outro detalhe que está aqui no edital, auxílio à alimentação no valor de R$850,00. Então, tem mais, além daqueles salários, tem o auxílio à alimentação de R$850,00, mas auxílio à saúde tem esse 1% que a gente falou. Outro detalhe importante, que poucas prefeituras oferecem isso também, será concedida ainda na fórmula da lei o candidato nomeado o benefício do adicional de estímulo ao aperfeiçoamento técnico-profissional nos termos da lei de 5.801, com exceção dos cargos previstos. Eu não sei se a Odonto está prevista, mas, por exemplo, seria um estímulo de cursos de especialização ou cursos de pós-graduação. Claro que aí a prefeitura vai ter suas regras. Ah, essa especialidade é uma especialidade que interessa para a prefeitura, e ela vai ter esse auxílio chamado adicional de estímulo ao aperfeiçoamento técnico-profissional. Isso é muito bacana ter essa questão na prefeitura. Não são todas as prefeituras que têm isso, não. É bem difícil, aliás, esse adicional de estímulo. Um órgão que eu sei que tem essa questão de adicional de estímulo é o SESC. O SESC também ajuda se for interessante para o SESC, que for de interesse do SESC, faz um adicional de estímulo ao aperfeiçoamento, cursos de especialização. Isso eu sei que tem, porque tem amigos e alunos que já fizeram a especialização com esse auxílio do SESC. As inscrições, como eu falei para vocês, começaram dia 20 de março e vão até o dia 22 de abril. Então, as inscrições estão abertas ainda, né? Então, pode ficar tranquilo. Claro, não vai deixar para a última hora, porque, ó, 22 de abril é pós-feriado, dia 22 de abril é uma segunda-feira. A gente tem três semanas aí, três semanas e pouco ainda pela frente de inscrições nesse concurso da Prefeitura de Valinhos, tá? Quais outras informações importantes? Ó, a data da prova. A prova vai ser no período 1 às 9 horas da manhã no dia 26 de maio. dia 26 de maio vai ser todos os cargos de ensino superior completo, exceto os cargos que estão em outros blocos de prova. Mas a odonto, né? O dentista, tanto clínico, quanto plantonista, quanto odonto-pediatra, vai ser tudo no dia 26, no 26 de maio, às 9 horas da manhã. Dá tempo de estudar? Dá. Você tem mais de um mês e meio de estudo para a banca avança SP que não é tão complexa, dá tempo bem interessante para estudar para esse concurso de Valinhos. Então, 26 de maio. Não dá para você se inscrever no cargo plantonista, pediatria e clínico geral. Só um desses cargos é possível. Na hipótese da inscrição para mais de um cargo agendado em horários distintos, dá para o candidato fazer. Agora, se for no mesmo dia e horário, o candidato deverá optar pela realização de apenas uma delas, ausentando-se das demais e não haverá restituição dos valores pagos. G, production. Por qual matéria começará a prova? Mais facilidade ou menos? Eu sempre recomendo que você tenha mais facilidade. Por quê? Isso é pensando na questão tempo que é óbvio, se você deixa para pegar as matérias mais difíceis no começo, você vai gastar um tempão no começo e aí pode acontecer de faltar tempo. A Ana está perguntando se vai ter análise do concurso Maré, a gente vai fazer sim também, tá, Ana? E outro detalhe importante, por que começar com as matérias que você faz mais rápido ou tem mais facilidade? Para a questão emocional, se você começa pela mais difícil, você fala assim, nossa, como eu sou burra, como eu sou burro, não sei essa matéria. Isso é uma experiência própria, eu estou falando de mim, tá? Se eu começava por uma matéria mais complicada, eu ficava, nossa, como eu sou burro, não sei essa matéria, eu tinha que saber, eu estudei, né? E aí, isso acaba atrapalhando a parte emocional. Então, sempre faz pelas matérias que você tem mais facilidade, tá? Isso é uma regra que vai te ajudar bastante. Outros detalhes em relação a prova, a pontuação, né? Das fases do concurso público. Para esse concurso de valinhos, para a nossa área, não tem prova de títulos, é somente a prova objetiva. E aí, não vou ficar escutando aquele pessoal falando, ah, Dárcio, mas eu não tenho título, será que eu tenho chance? Nessa prova, você vai fazer tranquilo, sem nenhum problema. A Camila está falando, ó, esse é um detalhe importante. Cai no mesmo dia da prova de Sumaré. A Pabriene Nogueira. Nossa, já teve, faz muito tempo, Pabriene. A gente fez uma análise da PMMG faz muito tempo já. Faz bastante tempo que a gente fez já a análise digital da Polícia Militar de Minas Gerais. Está até no canal do YouTube, se você quiser dar uma olhada depois, mas faz bastante tempo que a gente fez. Aqui está Vagner, mas ela falou que é Isabela. Então, a prova é de manhã no período, no dia 26 de maio, às 9 horas da manhã começa a prova. Tem outros dias. E o que cai na prova? A de abril não vai? Não, na verdade é a prova de abril, que vai ser na próxima semana. A gente já fez a análise do edital tipo em dezembro do ano passado, eu acho. Faz tempo já. A gente já fez. É justamente a prova do que vai acontecer agora. O que cai na prova de valinhos? 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de matemática e raciocínio lógico, 5 questões de noções de informática e 25 de conhecimentos específicos, totalizando 50 questões. Dá uma olhada, vai entrar no nosso canal do YouTube, procura CD com o curso de análise do edital da PMT. Com certeza tem. Então são 50 questões, 3 horas no total. A prova para plantonista e para clínico geral é o mesmo conteúdo programático. Dárcio, no seu preparatório tem aulas de língua portuguesa? Tem. No seu preparatório tem aulas de matemática e raciocínio lógico? Tem. E tanto língua portuguesa quanto raciocínio lógico e matemático são direcionados e focados para quem? Para a banca, a banca do CSP. A Gabriela está perguntando quantas de informática? Cinco questões de informática. Não é muito, mas ela faz uma diferença gigante. No seu preparatório, no preparatório CD Concurso, tem questões de noções de informática? Tem. Direcionada para a banca Avança SP. E tem aulas de conhecimentos específicos no preparatório seu, Darcy, para o dono? Tem também. E vou falar para você um detalhe, um spoiler importante. como o edital está muito direcionado para a prótese, a gente tem várias aulas de prótese para esse preparatório para a banca Avança SP. Então, essa é a mágica do estudo direcionado. Essa é a forma de você estudar. Nossa, eu não estudei ainda. Dá tempo? Dá. Desde que você direcione os estudos, desde que você aproveite a expertise nossa do conteúdo. Está todo direcionado. já aulas de língua portuguesa, aulas de matemática, aulas de informática, aulas de conhecimentos específicos, aulas de prótese, aulas de saúde pública, tudo focado na banca Avança SP. E aí você não vai precisar ficar procurando ou tendo, ficar vendo quais matérias são cobradas na banca Avança SP. A Miss Vieira. Miss, manda um direct para a gente, porque daí a gente manda todas as informações, porque o nosso preparatório é totalmente direcionado para a banca Avança SP. Então vamos lá, vamos continuar. Então são essas matérias que caem. Nossa, estou com uma coceira na sola do pé. Não sei imaginar, coceira, uma picada de pernilongo na sola do pé. As provas têm caráter habilitatório, eliminatório e classificatório, exceto os cargos de médico. Já a prova será apenas de caráter classificatório. Para nós, nós dentistas, se você não fizer 50%, você é eliminado. A Geuno Rafaela. Eu comprei seu curso geral. Você acha que eu consigo estudar bem por lá, para essa banca? Não vai ser a melhor forma, o Rafaela, porque o específico ele tem um direcionamento. Depois qualquer coisa fala com a gente, porque aluno tem desconto, mas não é a melhor forma. Claro, ajuda, sem dúvida vai ajudar. E eu já te dou uma dica, não vou conseguir, Darcy, estuda saúde pública e estuda prótese. Estuda muito prótese, estuda bastante prótese para você, porque a banca vai despencar prótese nesse concurso de valinhos. No dia da prova, aquilo que eu sempre falo, a regra, gente, regra de ouro do Darcy, a dica do Darcy, a DDD, sempre leve o documento físico, documento físico, porque nesse concurso está escrito no digital, por motivos de segurança do processo de seleção pública, não serão aceitos documentos digitais. Então, não adianta você levar no aplicativo a sua carteira de habilitação, só documento físico. O que é? Carteira de identidade, CRO, previdência, passaporte, certificado de reservista, todos os documentos com foto, documentos oficiais com foto. Então, você precisa levar um documento físico, documento digital não vai ser aceito para fazer a prova. Então, isso é um detalhe importante, a DDD de sempre, a dica do Darcy de sempre é sempre levar o documento físico, porque daí você nunca vai estar errado. A Gabriela, pode ser o CRO provisório? Não sei, porque ele fala que o documento aqui aí seria melhor levar um documento carteira de habilitação, Gabriela, para não ter erro. Vai que não aceitem um provisório, apesar de ser um documento de identidade, mas aqui não fala nada, fala dos documentos expedidos pelos conselhos, então, pode ser que, é provável que possa, mas, né, só para não, por desencargo, leva um documento, como outro documento. A prova vai ser avaliada na escala de 0 a 100 e só será considerado habilitado na prova objetiva o candidato que obtiver a pontuação igual a 50%. Então, das 50 questões tem que acertar pelo menos 25, senão você não vai, você vai ser automaticamente eliminado, tá? Então, tem que acertar 25 das 50 questões. Não temos prova de títulos para a nossa área de odonto, então, isso é um detalhe importante, né? Vira e mexe algum desavisado manda mensagem para a gente, fala, será que vai ter prova de título? Não tem, tá? Depois que você passa, né? Nesse concurso, gente, não é pelo pelo site da banca Avança SP que você vai procurar, você vai procurar a a convocação no diário oficial de Valinhos, tá? E isso vale para todo mundo, ó, o Marcelo, por exemplo, Marcelo, ele ele prestou o concurso de Ubatuba, o Ubatuba foi a banca Avança SP, ele ficou em terceiro lugar, e aí o Marcelo é um dos alunos mais assíduos, eu vou até falar para ele, ô Marcelo, fala para o pessoal aqui, ó, saudações, ô Marcelo, sempre uma honra em suas lives, fala para o pessoal se despencou ou não prótese no concurso de Ubatuba que o edital é muito parecido com esse aqui, o Marcelo já tem um estudo prévio, mas o Marcelo vai falar para eu não ficar falando sozinho aqui, né? No concurso que o Marcelo ficou em terceiro lugar, ele está esperando ansiosamente a convocação em Ubatuba, ele quer morar na praia, despencou o prótese, e o Marcelo ficou em terceiro, a primeira colocada foi aluna nossa também, caiu bastante mesmo o prótese, o Marcelo é de Osasco, formou em Minas, está em Osasco, mas está louco para ser convocado em Ubatuba, né? E despencou o prótese, gente, é assim, é absurdo o que caiu de prótese lá em Ubatuba, e assim, quem não estudou prótese se lascou, por quê? Porque não confiou no edital, não estudou de forma direcionada, e aí, na hora que foi ver a prova, falou, nossa, prótese é uma das especialidades menos cobradas na grande maioria dos concursos, né? Por quê? No serviço público, normalmente, não se faz quase, agora ainda faz, na atenção básica, mas assim, normalmente, as bancas cobram pouquíssima prótese, mas a banca avança esse peso, se você vai prestar plantonista, se você vai prestar valinhos, você precisa, tá? Ah, pode ser que não caia, pode, mas eu estou falando baseado nas estatísticas de provas anteriores, baseado num edital como ele descreveu para a nossa área. Então, o que vai cair, Darcy? A gente falou, vai cair língua portuguesa? Vai, 10 perguntas de língua portuguesa. Aí cai leitura e interpretação de diversos tipos de textos, sinônimos e antônimos, sentido próprio, figurado das palavras, pontuação, classe das palavras, substantivo, adjetivo, numeral, verbo, colocação prominal, crase, tudo isso cai na parte de língua portuguesa. Outra matéria muito importante, gente, vai ser matemática. Por quê? Imagina, 10 questões dessa prova das 50 são de matemática. 10 questões de 50 é 20% da prova. Então, se você não vai muito bem em matemática, estuda matemática, porque vai fazer a diferença na prova. E o que cai de matemática? Operação com números cenais, múltiplo, mínimo, múltiplo comum e máximo divisor comum, razão e proporção, porcentagem, regra de três simples e composta, média aritmética, tudo isso tem aula no nosso preparatório focado na banca de valinhos, focado na na banca Avança SP. Não é um preparatório geral, nosso preparatório é direcionado totalmente para a banca Avança SP. Tanto as aulas de língua portuguesa, quanto as aulas de matemática, assinológica, quanto também as noções de informática, todas essas aulas têm no nosso preparatório e todas direcionadas para a banca Avança SP. E aqui, a gente tem Windows 7, conceito de pastas, diretórios, arquivos, Correio Eletrônico, que é a última matéria, mas são cinco questões, 10% da prova da banca Avança SP, que vai ser a banca de valinhos, vai cair noções de informática também. Gente, então olha como é importante. 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de matemática e 5 questões de informática. Metade da nota sua vai ser baseado em questões de conhecimento gerais. Então, isso é muito importante. O Marcelo está falando principalmente amálgama. Eu não vi a outra mensagem dele, porque passou um monte de mensagem aqui, mas cai, não sei se ele está falando que cai amálgama aqui, né? Provavelmente. Em específicos, conhecimentos específicos, o que cai? Por que você está falando que, dando spoiler que cai prótese? Conteúdo que vai cair para cirurgião dentista e cirurgião dentista plantonista. Especialidade, fundamentos de oclusão, montagem e articuladores, registros interoclusais, articuladores e delineadores, articulação de modelos, planejamento e plano de tratamento, moldagens, modelos e troquéis, relações maxilomandibulares e registros oclusais, preparo de boca para a reabilitação protética, preparo dos dedos com finalidade protética, núcleos, retentores e pônticos, próteses provisórias, próteses fictas parciais, removíveis e totais, planejamento, execução clínica e processamento laboratorial, sobredentaduras, próteses sobre implantes, considerações estéticas, acabamento, prova e entrega das próteses, reembasamento, cimentação provisória definitiva, próteses fixas e metálicas, cerâmicas e metalocerâmicas, pônticos, conexões rígidas e semirrígidas, próteses fixas adesivas, manejos e sucessos e complicações, tudo isso no início do conteúdo, no início do conteúdo do edital para cirurgião dentista e cirurgião dentista e plantonista. Então, gente, quando a banca coloca isso, ela simplesmente detona, despenca a prótese nas provas quando ela coloca isso no edital. pode ser que nessa próxima prova de Valins não caia, mas estatisticamente, quando ela faz isso, despenca a prótese nas provas dela, tá? Então, vai cair prótese muito provavelmente. O Marcelo falou, prótese fixa e PPR, materiais dentais e amálgão, despenca na prova na banca Amassas P. Aí, Stephanie, a prova de Valins vai cair no mesmo dia que de Sumaré? Vai, vai cair. Eu só não lembro se de Sumaré está descrito o período, porque se for de manhã e Sumaré é a tarde, dá para fazer porque não é tão longe, né? Agora, eu não sei, não lembro exatamente se Sumaré tem o período. De Valins a gente sabe, tem certeza que é de manhã. É no dia 28 de manhã, tá? E aí, depois, Odontologia e Clínica Geral, anatomia e histologia, fisiologia e patologia bucal, microbiologia e bioquímica, diagnóstico bucal, técnica de interpretação radiográfica, semiologia e tratamento das afecções de tecido mole, semiologia da cara e doenças peronontais, semiologia das afecções pulpares, materias dentárias, técnicas anestésicas, dentística operatória e restauradora, oclusão, terapêutica farmacológica de interesse clínico, cirurgia oral menor, hoje mesmo, eu postei uma questão, né, da Banca Avança SP de cirurgia oral menor barra estomatologia, porque é cirurgia para remoção de cistos, né? era a pergunta que caiu na última prova que foi justamente a prova de Lorena. Então, gente, pelo edital vai despencar prótese e a gente sabe que também vai cair o quê? Questões de legislação e política de saúde, porque o fim do conteúdo programático do edital de Valinhos é sobre SUS, diretrizes e bases de implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Rio, saúde, Constituição Federal, título oitavo da Ordem Social, capítulo 2 da Seguridade Social, Organização da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde, reforma sanitária, que é a parte de história, né, e modelos assistenciais de saúde, vigilância em saúde, indicadores de nível de saúde da população, outra matéria que sempre cai, leis federais, 8080, 81-42 e decreto federal 7508. Isso também despenca nas provas da Banca Avança SP. Você precisa estudar a Lei 8080, você precisa estudar a Lei 8142, você precisa estudar o Decreto 7508, porque essas leis sempre caem nas provas da Banca Avança SP. Tá? Então, dá tempo de estudar com todas essas matérias? Dá, desde que você direcione os estudos. Se você fazer sozinho, dá tempo, vai ser muito mais complicado, porque você vai ter que saber o que a banca tem pedido e você não vai ter aula, né, no nosso preparatório tem as aulas mastigadas, ó, na saúde pública cai a Lei 8080 desse jeito, nas aulas de língua portuguesa vai cair, vai ter, ser desse jeito. A Dani, eu comprei o curso preparatório para Valinhos, mas vou prestar para a pediatria, vai ter conteúdo específico? Vai ter conteúdo específico para você também, viu, Dani? Para a pediatria, tá? A Rafaela falou que não conseguiu comprar, infelizmente, né, o específico, porque ela falou, ah, vai prestar Votorantim e, e Votorantim, inclusive, agora no fim do mês de abril, né, é bom porque no Votorantim e Valinhos tem um mês de diferença, né, Rafaela? E para a pediatria, que a, que a Dani estava perguntando aqui, ó, para a pediatria cai matérias específicas de pediatria, né, introdução ao estudo de odontologia para atendimento especializado em criança, biossegurança e controle das infecções, exames complementares, anestesia local regional oral em crianças, tipo técnicas, anestesias, indicações, contraindicações, manejo comportamental do paciente infantil, então, para o caso da Dani vai cair o dono de pediatria, por isso que a gente vai ter aula, ó, ó o Marcelo falando, Marcelo, que aula da professora Silva de Prótese, é incrível, super direcionamento, é para vocês entenderem, né, como o Marcelo teve um direcionamento, Marcelo, na verdade, é aluno do nosso Acesso Premium, né, que tem, ele tem acesso a todos os nossos preparatórios, só que o Acesso Premium, a gente não abre para todo mundo, é só quem comprou um curso que depois pode, pode ter essa possibilidade de comprar o Acesso Premium, né. Então, para pediatria, cirurgia, odonto-pediatria, crescimento, desenvolvimento crânio facial, diagnóstico, prevenção e tratamento das malocusões, diagnóstico, procedimentos ortodônticos, preventivos e interceptativos, radiologia em odonto-pediatria, biogênese das instituições, diagnóstico e tratamento, né, das doenças cárie, periodontal e crianças e adolescentes, procedimentos integrados, auditoria e perícia odontológica, restaurações, que é o número de vidro. A Rafaela falou, ah, a Rafaela consegue, eu consigo comprar o Acesso Premium, tendo comprado o curso de aula? Você consegue. Quem tem um preparatório, principalmente o geral, Rafaela, tem possibilidade de comprar o Acesso Premium, sim. E domingo tem a prova de cotia, né, com certeza, Marcelo. E sábado a gente vai estar no aulão de véspera em São Paulo, né, dando um aulão de véspera para a cotia. E aí depois, para o dono de pediatria, ô Dani, não cai só o dono de pediatria, cai a parte de pediatria, vai ser algo, 10 questões, por exemplo, mas, você tem questões de clínica geral também, então, você que vai prestar pediatria lá em Valinhos, também tem que estudar clínica geral e tem que estudar saúde pública também, tá? A Cacá Fagundes está perguntando, tem curso específico para postos de caudas, Banco e Mano? Tem, tem sim, ou Cacá? Não, Cacá não, Cacá Fagundes, manda um direct para a gente, porque a gente tem sim um preparatório específico para postos de caudas, tá? Focado na Banca e Mano. E tem aula de todas as matérias, também língua portuguesa, matemática, né, e saúde pública, saúde pública despenca, aliás, na Banca e Mano. Então, mesmo para a pediatria, tem questões para clínica geral e tem questões de saúde pública também, então para a pediatria, para todas as outras, para a pediatria, vai cair saúde pública? Vai? Vai cair clínica geral? Vai também. Agora, para a pediatria, não vai cair tanta prótese, isso é um detalhe, porque aqui não tem nem no conteúdo da pediatria, não tem conteúdo de prótese, tá? Agora, plantonista e clínico geral vai despencar a prótese e estuda, né, é o que o Marcelo falou, ele ficou em terceiro lugar em Ubatuba, despencou prótese, ele seguiu as nossas recomendações, estudou muita prótese e o Marcelo conseguiu ficar em terceiro lugar em Ubatuba. Só para a gente finalizar nessa análise de edital, o período de inscrição até o dia 22 de abril, 22 de abril é uma segunda-feira pós-feriado, esse ano o feriado de Tiradentes vai ser no domingo, então não vai ser um dia de descanso, domingo na verdade é dia de descanso, mas não vai ter um dia a mais aí. E a prova vai ser no dia 26 de maio, a prova é no dia 26 de maio, a prova sendo dia 26 de maio, ela é no período da manhã, deixa eu até ver, edital, concurso de Sumaré, se lá no edital tem o horário da prova de Sumaré, porque se tiver horário, a gente já mata aqui, sabendo se dá para fazer ou não, porque Valinhos de Sumaré não é muito longe, porque tanto Sumaré quanto Valinhos são cidades próximas a Campinas. A re-ratificação não tem, deixa eu ver. Marcelo falando, sou apaixonado pelas aulas da professora Denise de português, erro uma ou duas questões na prova e faço. A professora Denise é o que dá aula de língua portuguesa e está no preparatório de avanço SP também. Simone, concurso para Osasco, você tem curso presencial? Simone, manda um direct para a gente, porque até agora a gente não se convenceu que vamos fazer um presencial, porque presencial dá muito mais gasto, é mais caro o presencial, porque tem que alugar o local, e as pessoas não estão querendo mais pagar, então esse é o problema do presencial. As inscrições de Sumaré até o dia 15 de abril, então é um tempo mais curto. Deixa eu ver a prova. A prova é dia 26 de maio. Deixa eu ver se também é o mesmo dia. Período 1. Auxiliar, estou vendo aqui o edital de Sumaré para ver se coincide a prova. A Ju Prata está falando, nossa, será que o de Sumaré corre o risco de ser de tarde? Já estou vendo aqui se eu estou achando. Nossa, que engraçado, não está a prova, 26 de maio, mas não está o... A prova de Sumaré é uma banca nova, Ijex, só que tem uma dica, né? A Rafaela, qual banca mais fácil, Sumaré ou Valinhos? Eu acho a de Valinhos. É mais previsível. A de Sumaré é uma banca menos previsível, né? Então, eu, se eu fosse escolher uma banca... Ah, qual que você escolheria? Eu escolheria Valinhos, tá? Diante de um preparatório, né? Claro. Não está escrito aqui, é estranho, no edital não está descrito, né? Qual o período que vai ser a nossa área de dentista, ou de Sumaré. Será que estou vendo o edital certo? Acho que não está vendo o edital certo, porque não tem aqui, né? Não estou vendo o edital certo, não. Deixa eu ver... Edital, concurso, Sumaré, dentista. Deixa eu ver se a gente consegue matar essa dúvida agora no edital, né? O Marcelo está falando que posso te caldas é a tarde. Tá? Cirurgião dentista, agora tá. Vamos ver a prova. Engraçado que o cirurgião dentista não está no período 1 e nem no período 2. Então, vamos ter que ligar lá para Sumaré. Porque não está descrito no edital. Tá? Não está descrito no edital mesmo. Então, depois a gente vai ter que ligar lá para a banca, né? De Sumaré para perguntar. Porque daí, quem sabe, né? Dá para fazer a Valinhos de manhã e a tarde, dá para fazer a prova de Sumaré. É bem interessante, né? Porque são duas provas numa região próxima, né? Uma da outra. Então, é isso, gente. Aqui a gente fez... Ô, boa noite, Marinete. Tudo bom? Boa noite, Mônica. Você está falando da prova de CD geral? Cheguei tarde no vídeo. Vale para o dono de pediatria? Vale também, porque eu falei um pouquinho de dono de pediatria. Depois você volta aí e assiste. A Camila, em relação a zerar alguma matéria, algumas bancas exigem um acerto mínimo de cada matéria. Sabe dizer se essa também exige? No edital, não estava descrevendo nada, Camila. Tony, grande Tony. Cheguei agora. Qual é a banca? Eu já passo 20 minutos porque eu não estava vendo os comentários aqui do YouTube. Mas a banca é... Avança SP. Boa noite, Kátia. Kátia e Marcelo estão sempre presentes aqui. É muito bom contar com vocês. Boa noite, Adailma. E outro detalhe, só dando os recados. Estamos com o preparatório de Osasco. Osasco, lembrando, tinham 10 vagas no concurso de 2017. Chamaram 110. Então, é grande a chance desse concurso também rodar bastante a lista. Concurso de Osasco, inscrições abertas. Concurso Salvador e Teresina. Banca definida. Vamos fazer preparatórios focado na banca e decã. As aulas vão começar na essência, na semana que vem, na outra. Então, se você vai prestar Salvador e Teresina, mesma banca. Banca e decã. E aí, vamos ter preparatório focado na banca e decã. O Marcelo vai prestar Betim também? O Marcelo não sossegou com o Ubatuba. É isso aí, Marcelo. Eu falei da prova de clínico e plantonista, mas também prova para o doutor pediatra. Ó, Adailma. Adailma já sabia que era da região do Piauí. Então, vamos ter preparatório para Teresina. E quem tiver interesse, Salvador, Teresina, banca e decã. Vamos começar um preparatório sem ser semana que vem. Na outra, já. Saiu o edital já de Salvador? Saiu o edital de Teresina? Não, não saiu dos dois. Mas é a oportunidade ideal para você já estudar e antecipar os seus estudos. Não vai deixar para estudar depois, porque senão você vai acabar se atrasando. Betim é a mesma banca do vestibular para a PUC, BH? Ah, o Marcelo, você não deu na PUC. Você estudou na UFMG, né, o Marcelo? Ó o João Galberto. Teresina sai dia 9, ó. Sai da semana que vem, então, né, João? Mas vamos começar esse preparatório. A primeira aula está marcada para o dia... Deixa eu ver, ó. Dia 16 está marcado. Mas se bobear no dia 9, eu vou fazer uma análise do edital, se já tiver saído, né? Então, se sair Teresina, a gente já faz uma análise do edital de Teresina no dia 9 e análise da banca e decã. Tem bastante prova. Vai dar para fazer um preparatório bem direcionado para a banca e decã. A Dayuma, como faz para comprar o de Teresina? Fala com a gente, ô Dayuma. Você é aluno, você já sabe que tem desconto. A Soraya. Soraya, para plantonista também vai prótese? Muito! Segundo o edital, o Soraya vai despencar a prótese em valinhos, tá? Então, se você vai prestar, se você for para a prova sem dar prótese, você vai se lascar. Porque o Batuba, o Marcelo que ficou em terceiro em Ubatuba, Banca Avança SP, o mesmo edital, conteúdo programático, era igualzinho o edital. Assim, despencou a prótese, caiu pouco outras matérias. Prótese, assim, foi absurdo o número de questões. Então, estude, né? O Marcelo também está falando aqui para a Rafaela que vai prestar a cotinha. O Marcelo está prestando todos. O Marcelo, né, eu só estou esperando chamar ele para ele vir aqui fazer a live do Marcelo. Mas o Marcelo já está intimado, ele já sabe que vai fazer a live dele. A Rafaela falou, a cotinha não, eu perdi essa, pensando em Sumaré, Valinhos e Votorantinha. É isso aí, Marcelo. Tem Osasco também agora, né? Então, é isso, gente. Grande abraço para vocês, né? E bons estudos. Sábado agora, então, só reforçando o nosso convite. Quem for prestar cotia vai chegar em São Paulo no sábado ou quer adiantar um pouco os estudos, chega antes em São Paulo sábado o dia inteiro. Das 8h às 17h30. A gente vai estar no aulão de véspera no Metrô Paraíso, no Espaço Maestro. Tem vagas ainda remanescentes, tá? Se você tiver interesse, fala com a gente pelo direct ou fala com a gente pelo WhatsApp. Grande abraço. Ó, Marcelo, o Batuba tem quatro vagas, tem que me chamar, fiz análise pelo diário. O Marcelo tá vendo o diário oficial todo dia e não vê uma vez por dia, né? O Marcelo vê duas vezes por dia. Ó, o Fábio, vai prestar cotia. Fábio, se você tá no preparatório e quer fazer o aulão de véspera, sabadão a gente vai estar o dia inteiro. Das 8h às 17h30 em São Paulo. Metrô Paraíso, Metrô Vergueiro, pertinho do Shopping Pátio Paulista. Rafaela, obrigado pelas dicas. Que isso, Rafaela? Grande abraço para vocês. E aí Rafaela, obrigado pelas dicas. Rafaela, obrigado pelas dicas. Rafaela, obrigado pelas dicas. Rafaela, obrigado pelas dicas.